O quilo de alguns cortes mais nobres, como o contra-filé, já passa hoje dos 40 reais. O reflexo é a queda no consumo. Eu estimo que mais de 50% dessas quedas aconteceram, em virtude dos preços da carne virem aumentando constantemente. Com a disparada no preço, uma opção é apostar na substituição dos cortes. O que a dona de casa precisa aprender de fato na hora de comprar a carne é substituir aqueles cortes mais caros pelos mais em conta. O Rafael está aqui ao meu lado, ele que é especialista, e vai trazer essas dicas de como economizar na hora de comprar a carne. Rafael? É bem simples, na verdade. Você pode conversar com o seu açougueiro e pedir para ele essas opções. Temos costela, aqui tem paleta que serve uma carne para cozinhar, serve para assar também, que muitos não conhecem. Tem músculo também, que serve para cozinhar, para moer. Essa carne que é especial, que é uma paloma, que serve para fazer de bife, para quem gosta, fazer um picadinho, até estrogonofe. Tem capa também e peito, que serve uma carne excelente para churrasco, certo? Tem carne também de porco, que você pode usar para churrasco, para bife, para fazer um picadinho. E também tem o tradicional frango, que é uma coxa sobre coxa, pode fazer uma galinhada. Tem também filé de peito, pode fazer um bife. E o frango também pode fazer assado. Rafael também explica que tem como fazer um bom churrasco sem que seja com a tradicional picanha. Olhando uma paleta, que seu açougueiro vai te mostrar uma carne excelente igual a essa daqui, você consegue fazer um churrasco top, diferenciado, igual de uma picanha, um exemplo. Outra opção é fazer a substituição por carne de frango ou carne suína, que também subiram, mas ainda são mais baratas. O que nós precisamos ter é o cuidado de pesquisar em estabelecimentos que estejam em dia com a sua documentação sanitária, que mantenham uma capacidade de manipulação, sendo higiênico. Enfim, é a qualidade.